Meu Nego Você está guardado No fundo, bem no fundo do meu coração Mas eu sei que amo em vão Porque o seu amor Pertence a outra mulher Há muito venho curtindo a minha dor Contudo, ei de amar Seja o que Deus quiser Mas eu sei que amo em vão Porque o seu amor Pertence a outra mulher Há muito venho curtindo a minha dor Contudo, ei de amar Seja o que Deus quiser Meu Nego Eu não sei porque gosto tanto de você Não vejo mais ninguém No meu caminho Você É o meu tudo no mundo Você está guardado No fundo, bem no fundo do meu coração Mas eu sei que amo em vão Porque o seu amor Pertence a outra mulher Há muito venho curtindo a minha dor Contudo, ei de amar Seja o que Deus quiser Contudo, ei de amar Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser